MÚSICA 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 2 deu sub arroba professor lécio luiz deu sub arroba mostrando o marajó oficial senonato deu sub arroba fernanda garcias deu sub arroba ana marquioreto deu sub arroba naninho e eu deu sub arroba mundo dos gatos e cia deu sub arroba cal costelo deu sub arroba sarateliê deus sub arroba ester variedades deus sub arroba no tempo da miríades deus sub arroba m3 organique deus sub arroba celia melo crochê e outros deus sub arroba ensino básico deu valeu obrigada a todos obrigada pelo subs pelo incentivo e sejam muito bem vindos olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu trago um lindo background animado em comemoração das festas juninas para você usar nos seus vídeos para baixar basta solicitar o link no comentário que eu faço aqui embaixo combinado então vamos ver como ficou www.maimena.com.br Para mostrar seu apoio no canal Bons Estudos, você pode comprar um Valeu Demais. Agora já temos esse recurso em nossos vídeos. Ao fazer isso, você compra uma linda animação que aparece no vídeo que você aplaudiu. Além disso, você pode postar uma mensagem colorida e personalizável em destaque na seção de comentários do vídeo. É como um bônus. A arroba do seu canal será divulgada num próximo vídeo e a descrição do mesmo. Como forma de agradecimento, não importa o valor. Há várias animações que você pode comprar. Cada uma tem um preço diferente. Se você comprar as opções mais caras, terá acesso a uma animação do Valeu Demais mais elaborada e seu link terá uma divulgação maior. No mesmo vídeo, é possível comprar esse tipo de apoio quantas vezes você quiser. Como comprar um Valeu Demais. Use o computador ou o dispositivo móvel para abrir um vídeo. Selecione Valeu Demais abaixo do conteúdo. No Poder Up que abrir, você verá diferentes opções de preços para o seu Valeu Demais no seu país ou região. Para concluir a compra, sigam as instruções exibidas na tela. Importante! Sua contribuição incentiva nosso trabalho e, de quebra, ajuda a divulgar e engajar seu canal na nossa comunidade. Combinado? Obrigada de coração. Valeu Demais e Mons Estudos! Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL